Nossa balada, nossa balada da TV Diz quem sabe, diz quem sabe que foi no barco alto que aprendemos todos os simulandos Ah, para cantar o disco Bora! Vai 1, 2, 3 e... Ah, para cantar o disco E assim, vamos? Para cantar o disco E aí Ah, para cantar o somancial É isso, 30 segundos Eu! O que é isso? 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 O que é isso?